9, 9, 1, 11, 14, 43, o recado do telespectador, olha só, ela é toda estilosa. Boa tarde, Nico, sou o Germano do Corrego do Bernardo, mas moro aqui em GV. Manda um abraço pra todos de lá, ok? Manda um abraço pra minha filha Camille. Ah, Camille aí. E um abraço pra turma do Bernardo. Próxima! Oi, Nico, passando aqui, já pra te desejar um ano próspero. E de realizações pra você e toda a sua família. Um grande abraço de Eliane aqui de Teó. Eliane Figueiredo, beijo pra você, hein? Tchau, tchau! Próxima! Oi, Nico, sou a Lourdes Maturana do Conjunto Si. Gostaria de pedir para dar os parabéns pra minha neta Isadora, que está fazendo 16 anos hoje. A Isadora tá na foto aí, neta da dona Lourdes. Parabéns pra ela, Isadora. Não vou poder ir lá na sua festa, porque a sua vovó não me convidou. Mas parabéns! Felicidades pra você aí. Próxima! Olha só, rapaz. Ah, quem mandou lá, Manier? O homem que vem entregar o pão pro Jarão aqui na porta, ó. Boa tarde, Nico, amém. Feliz, tudo bem com vocês? Aqui, converso com o diretor pra colocar o pessoal que faz o programa com você pra dançar na última sexta-feira do ano com você. Ligado nesse programa que é top. Bora ali, amigos. É, eu falei isso ontem aqui, ó. O diretor encontrou comigo no corredor, esquivou umas quatro vezes, não sei o que aconteceu com ele. É, ué, pra autorizar vocês dançarem, que sexta-feira é a última sexta do ano, rapaz. Eu? Eu vou dançar demais? Tô falando pra trazer equipe pra dançar uma. Ué, pra homenagear, rapaz. Nossa audiência que gosta da dança. Sabia que jornalista dança, não? É, ué. Próxima! Boa tarde, Nico, manda um alô pra minha irmã de Nalva, aqui em Teoflotone. É o Noé que tá mandando um alô pra Dinalva, lá em Tchó-Tchó. Próxima! Boa tarde, Nico, sou a Eunice Castro de Teoflotone. Você tava sumida, Eunice. Tava sumida, sim. Eunice Castro de Teoflotone no centro. Gostaria de desejar um feliz ano novo a toda a sua equipe e a você também. Obrigado! Não perca o seu programa. Ele é... Mil! Obrigado! Eunice, não some não, Eunice. Meu amigo Nico. Oi! E toda a produção do programa Balão Geral, Marquinhos, Atleticano e minha família. Desejamos a todos um 2023 com muita paz, saúde e amor pra todos. Feliz ano novo! Aí sim, hein, Marquinhos? Tamo junto, garoto! Próxima! Olá, Nico. A nossa família está passando pra te desejar um próspero ano novo. Nós amamos assistir o seu programa. Você é um ótimo apresentador. Aí, Lamonier. Hã? Lê, Lamonier, que eu não consegui enxergar essa parte que ele falou, não. A partir daqui, ó. Nós amamos... Fala alto! Nós amamos e tem o seu programa. Você é um ótimo apresentador. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Valeu, Marcelo Couto. Um beijo pra sua família linda aí, ó. Tá no tema do Natal. Tema da virada do ano. Oi, Nico. Aqui é o Clerinho. Clerinho, meu amigo. Você sumiu, Clerinho. Deus te abençoe, varão de guerra. Clerinho tava lá. Aí, Lamonier. Você tava lá também, né? No pico da Bituruna. Contou o Clerinho lá, não? Se foi domingo, o Lamonier tava aí, Clerinho. É. Vou pular, Dias Adelton. Saltá, Lamonier. Saltá. Próxima. Boa tarde, Nico. Ó, rapaz. A logo ficou na frente do meu rosto. Tá ficando assim, direto? Como é que vocês conseguiram fazer essa proeza aqui? Ficou assim, não? Ah, essa é a logo do Zap, né? É mesmo. Só pra ver se você estava ligado. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para o Arthur. Parque das Águas e Patinhas. Você gosta, né, Lamonier? Silênio, um abraço pro Arthur. Arthur! Negócio que eu não abri do meu rosto aqui, Arthur. Mas meu rosto tá aqui, ó. Achei que era o Vivaz. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Edlon. Edlon. E falo aqui de Goiânia, Minas Gerais. Um abraço e feliz ano novo. Tô ligado aqui na TV Leste. Valeu, Edlon, lá em Goiânia. Nossa querida Goiânia. Ô, Lugabão, Lamonier. Ali é bom, filho. Boa tarde, Nico. Me chamo Josiane e sou de Caratinga, Minas Gerais. Oi, Josiane. Me chamo Nicomédi e sou de Governador, Valadaio. É, ué. Um feliz ano novo. Ela diz, tô ligadinho no jornal. Um feliz ano novo pra vocês todos aí da TV Leste Record. E para todos os telespectadores, Josiane, um beijo. E o DS Educadamente tá dizendo feliz ano novo pra ela também, hein, Nico? Em nome da equipe aí, tá dado o recado. Daqui a pouco tem mais. Você não mandou sua mensagem ainda, não? 991 11 14 43. Eu tô te esperando.